Continuamos falando de números, agora a soja, mais de 15 milhões de toneladas. Essa é a nova estimativa para exportação de soja em abril, informou a ANC. A nova projeção da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais para os Embarques da Oleaginosa em abril, aponta um crescimento de 14,386 milhões para 15,152 milhões de toneladas. A previsão da exportação de trigo também cresceu para o mês. Antes, 207,5 mil toneladas eram projetadas. Agora, a ANEC Estilme Barque, de 237,6 mil toneladas. Na contramão dos crescimentos, ficou o milho, que teve queda na previsão das vendas ao exterior, de 207,1 mil para 186,6 mil toneladas.